Reconheça e mexe Por causa do meu cash O seu tempo já só quer estar do meu lado por causa do meu cash Eles querem fazer de tudo pra sugar o que eu tenho e reconheço a inveja Quero só manter em casa, mas eu fode só, mas eu fode só pra gente falar O horror de outro jeito, o que eu quero é que eu odeio Por causa do meu cash, esses músicos me invejam só querem estar do meu lado por causa do meu cash Eles querem fazer de tudo pra sugar o que eu tenho e reconheço a inveja Quero só manter distância, mas eu fode só pra gente falar Mentirado de fakes, mas eu quero o que eu tenho Se eu tô contando minha grana tá ok Lanço com Patek pra machau dezas, eles me invejam, querem o que nós temos Aaaaaah! Aaaaaah! O que é isso? Aaaaaah!